e fala galera bom eu tô aprendendo a mexer com esses programas né e é o seguinte galera bom como eu tava dizendo aí na live que foi um teste aí é nós vamos estar lançando alguns jogos aí né vídeo de jogos super nintendo playstation né outros outros jogos aí que o pessoal curte bastante bom galera eu tô jogando aqui já até tomar parte já do super metroid é um jogo do super nintendo que eu curto bastante então nós vamos aí é mostrar para vocês aí né eu entrar no jogo aqui você só ver se tá tudo certo aqui se tá funcionando tudo certinho vamos ver como é que tá te dar uma olhando aqui no meio aqui se tá funcionando tudo certinho parece que tá te dar uma olhada aqui no meio aqui tá tudo certo parece que tá 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 é a molhada aqui no meio aqui tá tudo certinho parece que pode tá E a peça é melhorar, né? Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui, vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro. Vamos ver como é que vai ficar o vidro. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o vidro. Se inscreva no canal. 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 E aí? Parou mais barulho. 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 E aí? Parou mais barulho. 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 essas coisinhas rosas é a sua energia que você em caso perde né essas coisinhas rosas é a sua energia que você em caso perde né essas coisinhas rosas é a sua energia que você em caso perde né agora vai enfrentar o fantasma as coisinhas rosas é a sua energia que você em caso perde né agora vai enfrentar o fantasma as coisinhas rosas é a sua energia que você em caso perde agora vai enfrentar o fantasma oi agora vai enfrentar o fantasma só um pouquinho só só para ver como ele vai ficar oi só um pouquinho só só para ver como ele vai ficar oi oi só você foi então oi 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 Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Para essa estela pequena assim está ruim de eu jogar Eita, ou subidinha chata Aqui eu vou pegar o raio x pra ver as coisas atrás Aqui eu vou pegar o raio x pra ver as coisas atrás Aqui eu vou pegar o raio x pra ver as coisas atrás aqui eu vou pegar o raiz de escravesseiro ai que se vai assim ai que se vai assim O que é isso? O que é isso? Com isso você consegue ver por trás. Com isso você consegue ver por trás. Com isso você consegue ver por trás. Não mate esses vagalumes que iluminam o caminho. Não mate esses vagalumes que iluminam o caminho. Não mate esses vagalumes que iluminam o caminho. Isso. Tchau, tchau. 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 Vou deixar aberto aqui, é parça. Vou deixar aberto aqui, é parça. Vou deixar aberto aqui. 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 Vou deixar aberto. Vou deixar aberto aqui. 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 Vamos ver. Abre o olho tio, vamos não errei, não acertou o olho tio, vamos não errei, não acertou o olho tio, vamos não errei, não acertou o olho tio Abre o olho tio, vamos Mais um ele morre Mais um ele morre Já era Já era Já era Agora recuperar energia Agora recuperar energia Agora recuperar energia Agora recuperar energia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui galera, você vai usar esse green, green aqui né, a gente vai usar esse spin. Aqui galera, você vai usar esse green aqui né, e vai indo até no final. Chega no péssica, esse bicho que vira uma bola pra dois pra baixo, ele vai te segurar e vai caminhar e vai descer lá em baixo, vai indo até no final. Chega no péssica, esse bicho que vira uma bola pra dois pra baixo, ele vai te segurar e vai caminhar e vai descer lá em baixo. Ele vai te segurar, o que que não foi? Caminhar e vai descer lá em baixo, vai indo até no final. Aí, chega no péssica, o que que não foi? Aí você vai pegar a armadura da água Aqui você vai pegar a armadura da água Aqui a minha roxinha Agora você pode andar na água sem problema Que você não tem aquela lentidão Aqui tem o item Agora você pode andar na água sem problema Que você não tem aquela lentidão Usa a super bomba aqui Aqui tem o item Aqui tem o item atrás Que eu falei pra vocês Que é o tanque reserva Aqui tem o item atrás Eu falei pra vocês que é o tanque reserva Aí você abaixa e usa o super bomba Aí você dá uma corridinha Aí você abaixa e usa o super bomba Aí você dá uma corridinha Aqui vai usar a corrida Aí você abaixa e usa o super bomba Às vezes acontece que é meio semi ruim Aí você dá uma corridinha Aqui vai usar a corrida Aqui não dá pra fazer Às vezes acontece que é meio semi ruim Aqui vai usar a corrida Aperta e vem pra cima Não dá pra fazer Vai subir Aqui ó, toma cuidado pra não cair aqui embaixo Não cê cai embaixo Não cê cai embaixo Aí o tanque reserva Aqui ó, toma cuidado pra não cair aqui embaixo Não cê cai embaixo Ó Cê pode movimentar mais rápido na água Ó Ó Mano, aqui a gente já pula aqui ó Ó Pera lá Cê pode movimentar mais rápido na água Ó Ó Mano, aqui a gente já pula aqui ó Ó Cê pode movimentar mais rápido na água Aqui eu sei Mano, aqui a gente já pula aqui Mas como eu gravo pelo PC Eu não preciso de usar esse vai ser Aqui eu sei Mas como eu gravo pelo PC Eu não preciso de usar esse vai ser Aqui eu sei Isso Aqui eu sei O que eu gravo pelo PC Eu não preciso de usar esse vai ser Aqui eu sei O que eu faço Esse aqui eu travo pelo PC Eu não preciso de usar esse vai ser Mas como eu gravo pelo PC Aqui tem um tanque de energia. 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 Agora embora. agora embora quebrou o carrinho né sem vergonha meu menino agora embora quebrou o carrinho né sem vergonha meu menino agora a gente vai pra maridia chefe da água quebrou o carrinho né sem vergonha agora a gente vai pra maridia chefe da água mas elas devem ter alguns itens pra me pegar aqui que eu to esquecendo agora a gente vai pra maridia chegou a da parei também mas elas devem ter alguns itens pra me pegar aqui então elas devem ter algum item porque não era totalmente ele devem ter alguns itens pra me pegar ninguém esqueceu com ela com a da parei também são ansia com aplace Tchau, tchau. 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 Vamos lá, caminha agora pra Beat Star. Vamos lá, caminha agora pra Beat Star. Aqui em cima, é que eu já peguei um item aqui, ó. Esquemia pra escalar, é que eu já peguei um item aqui, ó. Aqui tem um item, eu já peguei, tá? Esquemia pra escalar, é que eu já peguei um item aqui, ó. Aqui tem um item, eu já peguei, tá? Esquemia pra escalar. Aí tá, eu já peguei, tá? Esquemia pra escalar. Não, vai pra trás. Nem aqui ainda não. Não, vai pra trás. Nem aqui ainda não. Não, vai pra trás. Nem aqui ainda não. Não, não vai. Nem aqui ainda não. Mitchell! N aboard! Ele! Road fiatules! Aqui, embaixo! administrator fiatова? protocolsas dele! Faz um difícil de saltar. Abaixo Ó, mais um tank Ó, mais um tank Ó, mais um tank A espécie de Rakama Ó Kama 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 Eu vou instalar mais jogos melhores como Resident, Tomb Raider Eu vou instalar mais jogos melhores como Resident, Tomb Raider Corrida também, corrida, joga mais jogos melhores Residente, joga de corrida também, corrida, joga mais jogos melhores Jogos melhores, joga mais jogos melhores Chegamos na bendita cuja fase, já estourei esse vidro aqui, é um vidro que tem aqui Chegamos na bendita cuja fase, já estourei esse vidro aqui, é um vidro que tem aqui Chegamos na bendita cuja fase, já estourei esse vidro aqui, é um vidro que tem aqui Chegamos na bendita cuja fase, já estourei Aqui em cima tem um item, vou ver se eu consigo pegar Aqui em cima tem um item, vou ver se eu consigo pegar Aqui em cima tem um item, vou ver se eu consigo pegar Aqui em cima tem um item, vou ver se eu consigo pegar Aqui em cima tem um item, vou ver se eu consigo pegar Eu vou até salvar, porque as vezes pode ser que eu erro, mas eu tenho que ficar voltando toda hora Eu vou até salvar porque às vezes pode ser que eu erro, então eu tenho que ficar voltando toda hora Vou até salvar porque às vezes pode ser que eu erro, então eu tenho que ficar voltando toda hora Vamos dar essa foinha aqui, ó Vamos dar essa foinha aqui, ó Peguei na primeira, ainda bem, né? Vamos dar essa foinha aqui, ó Peguei na primeira, ainda bem, né? Peguei na primeira, ainda bem Se eu não me engano, tem um item aqui também, galera, ó Não sei se é aqui, se eu não me engano, tem um item aqui também, galera, ó Pessoal Desculpa 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 Não, nem aqui não, não sei que era aqui Não, nem aqui não, esses carinha aqui, ó, você não consegue matar eles, tem que pegar uma arma especial para fazer isso Esses carinha aqui, ó, você não consegue matar eles, tem que pegar uma arma especial para fazer isso Esses carinha aqui, ó, você não consegue matar eles Aqui tem um tanque de energia aqui em cima nessa tartaruga, sobe em cima do casco, pula lá em cima, tá vendo? Aqui tem um, ó, olha o ele aqui, ó Aqui tem um tanque de energia aqui em cima nessa tartaruga, sobe em cima do casco, pula lá em cima, tá vendo? Aqui tem um, ó, olha o ele aqui, ó Aqui tem um tanque de energia aqui em cima nessa tartaruga, sobe em cima do casco, pula lá em cima Ó, às vezes é meio a gente pegar na primeira, meu irmão. Tá vendo? Às vezes é meio a gente pegar na primeira, meu irmão. Tá vendo? Essa é meio a gente pegar na primeira, meu irmão. Tem esqueminha também aqui, ó, de escalando até no final, tá vendo? Tem esqueminha também aqui, ó, de escalando até no final, tá vendo? Tem esqueminha também aqui, ó, de escalando até no final, tá vendo? Tem esqueminha também aqui. Ah tá aqui ó. O tanque tá aqui ó. Vê onde o bichinho entrou? Ah tá aqui ó. Vê onde o bichinho entrou? Ah tá aqui ó. Ah tá aqui ó. Ah tá aqui ó. Posso ir pra trás? Ué. Posso ir pra trás? Ué. P actiu, p act tú. P actiu, p actiu,it-po. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu tentar aqui, as vezes é meio embaçado. Deixa eu tentar aqui, as vezes é meio embaçado. Deixa eu tentar aqui, as vezes é meio embaçado. Deixa eu tentar aqui, as vezes é meio embaçado. Que os permisso que quero tentar pegar também Que os permisso que quero tentar pegar tambem Com a entrada Que os permisso que quero tentar pegar também Quale radio? Quale? Quale radio? Quale, qual entro? Quale, qual entro? Quale, qual entro? Qual entro? Qual entro? Qual entro? vou ter que subir aqui em cima pra isso eu tenho que pinturar nesse bichinho aqui vou ter que subir aqui em cima pra isso eu tenho que pinturar nesse bichinho pra eu poder pular lá em cima pra isso eu tenho que pinturar nesse bichinho pra eu poder pular lá em cima vou procurar a espinha vou procurar a espinha vou procurar lá em cima tem aqui em cima também mas aqui as vezes eu consigo escalar ou faz assim tem aqui em cima também mas aqui as vezes eu consigo escalar ou faz assim não tem aqui em cima também mas aqui eu só consigo escalar ou faz assim eu consigo mas eu consigo eles apan vai voce spez voce 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 aqui tem uma passagem secreta 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 em H.C.A. Sobe em H.C.A.S.A. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É meio chato mesmo. É meio chato mesmo. É meio chato mesmo. Tchau. 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 Oh! a gente vai fretar um chefe agora, né? essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência essa parte é meio chata, tem um pouco de paciência Ela tem que setar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você entrar dentro, você estoura dos negócios que soltam uns raios buscando a parede. Quando você entrar dentro, você estoura dos negócios que soltam uns raios buscando a parede. Esse chefe tem duas maneiras de matar. Você mata aquela garrinha, só que eu não gosto de matar desse jeito. Esse chefe tem duas maneiras de matar. Você mata aquela garrinha, só que eu não gosto de matar desse jeito. Esse chefe tem duas maneiras de matar, você mata aquela garrinha. Só que eu não gosto de matar desse jeito. Esse chefe tem duas maneiras de matar, você mata aquela garrinha. Não gosto de matar desse jeito. Caramba. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. 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 Não. Meu amigo sabe matar ele desse jeito, eu já não sei. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Meu amigo sabe matar ele desse jeito, eu já não sei. Meu amigo sabe matar ele. Meu amigo sabe matar ele desse jeito, eu já não consigo acertar ele! Meu amigo sabe matar ele! Dona! Meu amigo sabe matar ele! Ah, ahn! Vou errar já. Vou errar já. Vou errar já. Não vou passar não. Não vou passar não. Não vou passar não. Não vou passar não. Sempre me deu trabalho cheio. 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 Não vou passar não. Sempre me deu trabalho cheio. Sempre me deu trabalho cheio. Sempre me deu trabalho cheio. Eu matei. Nossa. Quase que eu vou passar. Eu matei. Ai ai. Quase que eu vou passar. Cadê? Ai ai. Quase que eu vou passar. Eu vou passar. Ai ai. Space Jump. Agora posso pegar alguns itens que eu não tinha pegadoras. Ai ai. Space Jump. Eu vou passar. Agora posso pegar alguns itens que eu não tinha pegadoras. Ai ai. Space Jump. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. E onh. E ai. Fogo não. mesaundão. Tranquilou. Kayna. E ai. Eu vou passar por onde algo é. Eu vou passar por dentro. Esqueça o chat. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.